Notícia urgentíssima! Atenção aposentados e pensionistas do INSS! O governo federal está convocando mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas que precisam fazer de forma presencial a sua prova de vida. Vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer todos os detalhes para evitar o bloqueio da sua aposentadoria e tem muito aposentado tendo já a sua aposentadoria bloqueada porque não está sabendo dessa informação. Urgente! Sejam bem-vindos ao nosso canal INSS Passo a Passo, notícia que está saindo em todos os jornais e canais de comunicação e eu peguei ela para traduzir, informar e trazer todos os detalhes para você que é aposentado e pensionista do INSS. Se ficou alguma dúvida no final desse vídeo ou durante o vídeo, manda aqui nos comentários porque isso é muito importante, você sair desse vídeo sem nenhuma dúvida e eu vou gravar novos vídeos ou vou responder aqui para vocês. Estou aqui com a notícia que diz que o INSS notifica 4.3 milhões de aposentados e pensionistas para fazer a prova de vida. O INSS busca pessoas não identificadas apenas pelo cruzamento de informações. Quem receber uma notificação precisa acessar o meu INSS ou procurar o banco por onde você recebe o seu benefício. Calma, calma, calma que eu vou trazer todos os detalhes para você. Diz o seguinte a notícia. O Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, informou que 4.351.000 pessoas aposentadas ou então pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração do INSS precisam, estão sendo convocados pelo órgão para comprovar que estão vivos, o que é chamado então de prova de vida. Agora, desde 2003, olha só, atenção para esse detalhe aqui. Desde 2023, na verdade, cabe ao INSS fazer a comprovação de vida dos beneficiários através de cruzamento de informações. Ou seja, o próprio INSS comprova se a pessoa está viva através de informações de outros órgãos. E eu vou trazer aqui para você, ao longo desse vídeo, como que o INSS faz para você ficar tranquilo quanto aí à sua prova de vida. Não precisa mais, eu já gravei vários vídeos aqui no canal, por isso que é importante você dar o like e você se inscrever nesse canal, porque a gente está sempre atualizando as informações. Eu já gravei vídeos, nem em 2023, agora em 2024, explicando a nova forma que o INSS utiliza para fazer a prova de vida. Agora, é através de cruzamento de dados. Eu vou explicar como é que é esse cruzamento, o que o INSS detecta aí durante a sua jornada, a sua vida diária, para que você não precise mais fazer então a prova de vida. Mas o que acontece é que o INSS não conseguiu encontrar, ou seja, mais de 4 milhões de beneficiários de aposentados e pensionistas do INSS não fizeram nenhuma atividade aí que fez com que o INSS detectasse que eles estivessem vivos, nascidos em janeiro, fevereiro e março em nenhuma base de dados e por isso eles estão sendo convocados por meio do aplicativo Meu INSS pelo número 135 ou por uma notificação bancária. O que que acontece? Atualmente, o INSS está convocando pessoas nascidas entre janeiro, fevereiro e março que não conseguiram, não tiveram nenhuma ação para que o INSS detectasse que estão vivos e aí o INSS está convocando essas pessoas através de mensagens no aplicativo Meu INSS, através de ligação pelo 135 ou através de notificação bancária. Talvez você possa pensar assim, nossa, mas eu nasci entre esses meses de janeiro a março, então eu preciso correr, preciso me preocupar? Não, só se você recebeu uma notificação através do aplicativo Meu INSS, através de uma ligação do 135 ou através do seu banco. Ah, mas como que eu faço para saber se por acaso eu recebi essa notificação e não vi? Você pode ligar no 135, você pode acessar o Meu INSS e procurar saber se por acaso a sua prova de vida já consta, já está ok. O próprio aplicativo ou o atendente vai informar, olha senhor, você ou senhora, você não precisa fazer a sua prova de vida porque já está ok, já basta. Então você pode ficar tranquilo. Agora, se por acaso você recebeu uma mensagem ou então uma ligação do INSS dizendo que você precisa fazer a sua prova de vida, aí você precisa entrar em contato e eu vou te explicar ainda como que você consegue fazer essa prova de vida. Ainda de acordo com o INSS, se a prova de vida não for realizada em 60 dias após essa notificação, o pagamento pode ser bloqueado. Quais são as formas de comprovação? Quais os dados que o INSS utiliza fazendo esse cruzamento de dados para detectar que uma pessoa está viva ou não? O acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou de outros sistemas do governo federal, contratação de empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico, também serve como prova de vida, atendimento presencial em agências do INSS ou em entidades e instituições parceiras servem como prova de vida, atendimento no sistema público de saúde ou rede conveniada, também telemedicina ou consultas presenciais servem como prova de vida, vacinação, tomou vacina dentro do ano, pronto, sua prova de vida já está feita, cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito, atualizações no Cade Único, votação, esse ano 2024 tem eleições, então se você votou, isso já serve para comprovar que você está vivo. Emissão, renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, de identidade e também alistamento militar serve como comprovação e você não precisa mais fazer a prova de vida. E também a declaração do imposto de renda, tanto como titular ou como dependente, isso já serve para você como prova de vida. Se uma pessoa toma vacina contra a gripe em um posto de saúde da rede pública, por exemplo, essa ação vai compor um pacote de informações que o INSS vai reunindo ao longo do ano e com base no cruzamento dessas informações eles vão detectar que você está vivo. A autarquia tem 10 meses para comprovar a vida da pessoa a partir da data de aniversário do titular do benefício. Se não for possível comprovar através do cruzamento dessas informações, o INSS vai emitir uma notificação através do aplicativo, através do banco ou através da ligação e a partir dessa notificação o beneficiário ou aposentado ou pensionista tem até 60 dias para fazer então o seu reconhecimento, a sua prova de vida para não ter o seu benefício bloqueado. Então resumindo a notícia, aposentados e pensionistas que nasceram entre janeiro e março que estão recebendo uma notificação do INSS, você precisa fazer a sua prova de vida ou através do aplicativo, através do 135 ou então daquela forma tradicional, através do banco. Se você não recebeu nenhuma notificação, pode ficar tranquilo porque a sua prova de vida já está ok. Se você está em dúvida, se por acaso você recebeu notificação, se a sua prova de vida está valendo ou não, liga no 135 ou acesse o aplicativo 1000 INSS que lá você vai ter essa informação. Esse é o nosso vídeo de hoje, urgentíssimo. Não se esqueça de sempre nos acompanhar aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.